Uma ação do grupo tático operacional de Jardim de Piranhas, que tem sob o comando o Major Nilton Hildo, efetou a prisão de três acusados a prática de um assalto a um posto de combustível daquela cidade. Os três foram presos e conduzidos aqui para a delegacia de Caicó, Arlindo Monteiro de Oliveira, 24 anos, o Elton Carlos da Silva Santos e ainda o Afonso de Oliveira, 18 anos. Major, como aconteceu esse assalto lá em Jardim de Piranhas? Olha, a Guardação GTO estava fazendo patrulhamento de rotina na cidade, inclusive, antes do assalto, minutos antes do assalto, a viatura estava próxima ao posto de Nossa Senhora dos Aflitos, que é o posto de Chó, e quando a Guardação saiu, por cerca de três a quatro minutos, recebemos a informação de que, naquele momento, tinha ocorrido um assalto à mão armada no referido posto. E, coincidentemente, graças a Deus, quando a Guardação ia retornando, já cruzou com esses dois elementos, com destino à cidade de São Bento. Então, a polícia empreendeu diligência e já nas proximidades do cruzeiro, que tem ali que dá acesso à cerâmica, e à Assembleia, logo após a ponta de Jardim de Piranhas, para quem conhece, eles foram interceptados, a polícia efetuou alguns disparos, e eles abandonaram a moto e adentraram no Matagal. E, já no período noturno, existe aquela dificuldade de identificar esses elementos no mato, mas a polícia começou a colher informações e, graças a Deus, hoje, pela manhã, esses elementos foram capturados. Existe a informação de que eles possam ter praticado outros crimes, porque outros assaltos, com o mesmo modo de operando, aconteceu também na cidade de Jardim. Existe a informação de que eles tenham praticado também outro tipo de ação de eletrônica desse tipo? Olha, diante desse assalto, a gente, como policiais militares que fazem o trabalho ostensivo, a gente vai tentar colher algumas informações e passar aqui para a delegacia civil, para tomar as providências cabelos. E, o que nós sabemos, no momento, é que tem o Arlindo, que é velho conhecido da polícia militar, que está colocando aí o irmão dele para adentrar nessa prática criminosa, e vir cometer esses delitos aqui na nossa região. E, até o momento, não. Tem o Galeguin, que é da cidade de São Bento, mas nós vamos averiguar para ver, realmente, se ele tem passagem já pela polícia, ou se, realmente, ele tem os 17 anos, como ele está informando. Nós já eram três acusados. Seriam duas motos, então, ou estávamos três em uma moto só? Não, eles estavam em uma moto só. Em uma moto só. E o Arlindo foi contactado hoje pela manhã para ir fazer o resgate deles dois, na cidade de Jardim de Piranhas. O taxista foi trazido pelo grupo? Segundo nós conversamos com o taxista, o Arlindo chegou na rodoviária e perguntou quanto é que ele fazia uma corrida até a cidade de São Bento. Aliás, para ele ir buscar um primo e um irmão, salvo engano, né, entre a cidade de Jardim de Piranhas e Brejo do Cruz. E Arlindo cobrou 70 reais, ele tinha 65 reais no momento, e quando chegou após a ponte de Jardim de Piranhas, ele entrou para a Assembleia, né, e foi identificado esses dois elementos lá, onde Arlindo dizia ser parentes, né. E Arlindo simplesmente trouxe esses elementos para Caicó e foram interceptados ali já próximo ao trevo, que dá acesso a Serra Negra e Jardim de Piranhas, pelo GTO de Jardim. Comandante, eu lhe faria duas perguntas. Primeiro, a priori o taxista passa a ser vítima também desses elementos. E no local houve emprego de violência, além de psicológica física, ou seja, houve feridos em relação ao pessoal do posto de combustíveis? Não, não, não. Foi só a pressão psicológica mesmo, né. Então, você tem uma arma apontada para você, onde você anuncia o assalto e realmente tem aquela pressão psicológica, mas somente isso mesmo. E a quantia de dinheiro, o realmente o dono do posto vai fechar o caixa para ver realmente quanto foi levado por esses elementos. O que foi resgatado foi em torno de 300 e poucos reais. Bem, está aí. Os acusados estão aqui detidos. o Arlindo Monteiro de Oliveira, 24 anos, o Elton e o Afonso. Você quem, o Arlindo? Confessa, autor de iniciação? Não, senhor. Estava em casa dormindo, meu irmão ligou pedindo para mim pegar ele, eu fui lá. Quando eu cheguei aí, aconteceu isso aí. Você não sabia que tratava-se de uma parada? Não, senhor. Está inocente na história? O que vai dizer aí é a lei, né, não sei não. Ok. Você, o Elton, você fez o assalto com o menino aí? Foi, foi eu que chamei ele, porque ele estava me devendo o dinheiro, 100 reais que eu emprestei a ele, aí ele pisou na consciência dele, aí ele ficou com medo, aí fui fazer mais eu. Que arma vocês usaram para fazer o assalto? 38. Cadê essa arma? Não sei não, a polícia pegou aí. Pegou a arma? Pegou. Então você convidou o menino aí, o Afonso? Foi. Você fez outros assaltos já, ou é a doença? Não, primeiro e outro. Primeiro e outro. Afonso, eles foram pegos com a moto, né, e você também participa desse crime, ou seja, três pessoas. Você estava, como é que você participou disso? Não, mas ele não estava nem sabendo que nós tínhamos feito isso, aí nós ligamos para ele, quando nós estávamos lá no mato já. Quem anunciou o assalto, você ou o Afonso? Eu. Ele foi só para ir na moto mesmo, e pagar o dinheiro que ele estava devendo a mim. Muito bem. Daí, os três permaneceram presos, sob acusação de crime de assalto, de roubo, a um posto de combustível, inclusive do ex-vereador Chó, lá da cidade de Jardim de Piranhas, se encontra aqui nesse momento também. Chó, é uma situação lamentável, né? Você que já foi vereador na cidade, você que é empresário, você que dá emprego, inclusive, em Jardim de Piranhas, é lamentável essa situação da violência da onda de assaltos na região. É verdade, queridos. Hoje vivemos uma onda de assalto, mas graças a Deus a Polícia Militar está atuando muito bem, tanto na Caicó, como na região do Cidadão de Piranhas, e está de parabéns à polícia por ter capturado esses elementos, e que daqui para frente eles sirvam de exemplo para que eles saiam do crime, porque o crime não compensa, né? Trabalho, tem trabalho nessa região, uma região que dá muito emprego e renda, vão trabalhar porque é melhor o trabalho que é o crime, né? E o crime vão para a cadeia, e trabalhando estão com a liberdade, estão com a vida para andar, se divertir e passear. O dinheiro suado, ninguém toma deles, né? É verdade, eles vão trabalhar, vão ganhar seu dinheiro para curtir, aproveitar o que eles fazem da vida, né? Muito obrigado. Empresário aí, portanto, Chó, aí da cidade de Jardim de Piranhas, falou detalhes aí também, claro. A posição dele como empresário, proprietário do posto assaltado. Com imagens de Jair Sampaio, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.